Longe das ruas, 95 motoristas e cobradores estão de braços cruzados. Os salários não foram pagos. Nenhum ônibus saiu da garagem. Chegando a uma situação precária. O consórcio União hoje não tem união. O respeito é muito bom e nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. A aviação Turisguá, integrante do consórcio União, tinha uma frota de 60 veículos. Atualmente são apenas 12 em circulação. Os empregados denunciam que passaram a sofrer ameaças de empresas concorrentes na disputa por clientes nos pontos. Entrou na frente do carro para eu não encostar no ponto. Não posso encostar meu carro no ponto porque a prioridade é da São Salvador. Meu carro está querendo encostar, o carro dele para sair. Olha o que acontece. O Vanderlei trabalha há dois anos na linha da penha, que passou a ser o principal alvo da polêmica. Numa das viagens, logo que parou para o embarque de um passageiro, ele acabou vítima de violência. Eu parei para apanhar esse passageiro. Veio um carro da São Salvador para trás de mim. E quando eu parei, esse motorista, ele foi, me puxou pela minha brusa e começou aquela agressão. Mordeu até meu dedo. Inclusive, fomos parar na delegacia. Fui parar para fazer um BO. Não tem mais palavras. Não tem mais palavras. Eu estou aqui a um ponto que só Deus sabe como é que eu estou. Meus companheiros já viram a minha situação. Eu já chorei hoje de manhã. Estou chorando de novo. Não é vergonha para mim, não. O sistema integrado de transporte de passageiros foi suspenso em janeiro em Campos. As operações duraram pouco mais de um ano. Com a medida, as vans voltaram a circular livremente por toda a cidade. A perda de passageiros pelas empresas foi imediata, acelerando a crise nos negócios. A fiscalização é de responsabilidade do IMTT. Os veículos têm uma série de deficiências na manutenção, prejudicando a segurança e o conforto nas viagens. São pneus carecas, bancos rasgados e falta de reparos na pintura. Desde 2017, o valor da passagem está congelado em R$ 2,75. O risco de demissões em massa é iminente. Hoje eu posso dizer para você que o consórcio não existe no nome, porque o consórcio era 126 carros. Se contar o todo hoje não dá 30 carros trabalhando, então não existe mais consórcio. Não consigo fechar o meu caixa de forma nenhuma. Estou devendo os funcionários. Inclusive hoje eles falaram que só volta se eu pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar e aí eu estou esperando. Eu acho que o município tem que fazer alguma coisa. Os motoristas e cobradores mantêm a paralisação por tempo indeterminado. Benefícios como férias e recolhimento do INSS também estão comprometidos. O setor rodoviário já foi um dos maiores empregadores. A principal linha da Turizuá era a Penha, Penha Centro, Penha Instância e Penha Fazendinha. E de uma hora para a outra somos surpreendidos pela impressão Salvador entrando nessas linhas de uma hora para a outra. Quando estava tendo um tipo de integração de ônibus e van, a empresa estava conseguindo se manter. Pagando os encargos, pagando os funcionários, mesmo com toda dificuldade estava conseguindo manter. Mas depois que acabou a integração de ônibus e van, foi a decadência. As empresas não têm onde colocar carro e está acontecendo isso. A São Salvador querendo invadir a linha que é da empresa aqui, por questão também de não ter onde colocar carro. Em nota, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte informou a nossa produção que já notificou e está multando o consórcio pelo não atendimento na parte da manhã na região do Carvão. Olha só que situação. Se estava ruim, vai piorar, né? Sobre as reclamações dos trabalhadores, o MTT disse que as vãs atuam em trajetos definidos e que complementam a atividade do transporte. Acrescentou que o problema deve ser resolvido dentro do consórcio com as empresas e que o consórcio União deve remanejar o atendimento da população caso uma empresa não possa atender. Ou seja, a greve, cobrando da prefeitura alguma iniciativa, não surtia efeito. Então a prefeitura já joga no colo dos responsáveis, dos proprietários da empresa, para que eles busquem a solução para o problema.